O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, que financia a expansão de investimentos na economia da região sul, obteve lucro líquido de R$ 117,6 milhões em 2016, um ano de forte recessão. Os números do banco, monitorado pelas agências internacionais de risco, MUDIS e FIT, foram mostrados em balanço nesta quinta-feira em Porto Alegre, pela direção. Na região, porque o banco é de três estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós tivemos operações de R$ 3 bilhões. O Rio Grande do Sul teve R$ 1 bilhão e R$ 17 milhões, teve um pouco mais de uma terça parte do volume de operações. Essas operações, se comparadas com o exercício anterior aqui no Rio Grande do Sul, aumentaram 98%. A inadimplência no BRDE é de 2,81%, abaixo da média do Sistema Financeiro Nacional de 3,71%. Em desembolsos do BNDES, o banco é o quinto em repasses no Brasil. Seu patrimônio líquido cresceu de R$ 2,3 bilhões em 2015 para R$ 2,4 bilhões no ano passado. Na região sul, seus financiamentos geraram 29.270 novos empregos. E essas operações garantiram aqui no Rio Grande do Sul a geração de mais de 10 mil emprego e tivemos, no ano de 2016, em que pese todas as dificuldades, um aumento significativo no Rio Grande do Sul no volume de operações.